Nós estamos ficando sem combustível Basta no posto ali pra bastecer Será que bastece no posto de gasolina isso aqui? Rapaz, espero que sim Porque tá no vermelho já, viu? Então vamos Posta em cima da água posto de gasolina pra gente ver Tá, tá se ligando Marca um Você marca o posto de gasolina aqui, Zé Fó Onde? Não, mas que lá tá fora da safe, não tá não? Não tá não Não tá lá em cima daqueles que disseram lá Vai dar não, não vai ter combustível pra chegar lá não Vai, vai, vai Pouco combustível, alerta 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 Tá abastecendo Tá abastecendo? Tá falando pelo menos Não, pera aí, agora não, pera aí Alerta Sai, vai, Fabo Sai Fabo Aí é um poste, viado Fábio Estou no poste Pera Não tem como Marisa, madora Véi, tu enche o cabaço do caralho Que equipe da pet é essa? Pega, compra um vant aqui Por isso que eu saio do helicóptero E foi certo Obrigado Lá embaixo Lá embaixo, lá embaixo Já roda, já roda Cara, mas tava abastecendo, véi Uma hora falou que tava, mas não entrou combustível e de repente parou de falar Não tem nada aqui, vi Que viagem é essa, bicho? Bora, bora, bora Marisa, madora Não tem nada aqui, viagem é essa, bicho Obrigado.